Essa é a avenida principal de Canelinha, olha ali, olha lá no fundo, ali que vem lá de São João, enfim, de vários lugares, olha o tamanho. A máquina que tá vindo lá tá ajudando as pessoas, olha lá, vocês vão perceber. Estamos em Canelinha agora, galera, olha só o acesso aqui, olha os bairros, olha o riozão aí fora. Meu Deus do céu, galera, que loucura. Que loucura. Olha isso, gente. Ali tem uma ponte. Vamos ver como é que tá o lado de cá, segura aí. Olha só como tá o rio. O pessoal tá preocupado, né? Porque ele tá descendo, ele que vem lá de São João, enfim, de vários lugares, olha o tamanho. Estamos em Canelinha, galera. Vamos ver se a gente tem acesso pra cá. Nossa, não vai ter mesmo, né? Essa é a avenida principal de Canelinha, olha ali. Olha lá no fundo. Totalmente alagada já. Totalmente alagada já. A gente vai ter que voltar, galera. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Olha lá, gente. Meu Deus do céu. Vamos tentar ir lá pelo outro lado. Acabou de passar um caminho do exército. Esse beiro ali, infelizmente, travou aqui, galera. Canelinha agora, ó. A gente tá nesse trecho aqui, porque a gente não conseguiu ter acesso a São João. Mas olha só como tá aqui. Olha essas casas. Nossa, que dó, gente. Olha lá aquela casa com algo. Galera. Meu Deus do céu. Olha isso. Nossa, galera. Meu Deus do céu. Vamos seguindo, gente. Vamos ver outro trajeto aqui. Extensionamento do posto. Bem no centro nós estamos. Vamos ver como é que tá aqui no centro. Aqui é o trevo principal, a entrada, né? Mas os dois lados estão, né, galera? Olha lá no fundo também, ó. Olha lá, ó. Assim. Vamos ver. Meu Deus do céu. Vamos ver se consegue acesso aqui. Tem uma escola estadual. Tem uma igreja. Tá aberto. Aqui o pessoal tá entrando em carro. Mas tá bastante bem. Tá aberto. 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 Aqui é a prefeitura. Municipal da cidade. Mais um helicóptero passando. A máquina que tá vindo lá tá ajudando as pessoas. Olha lá. Vocês vão perceber, galera. Pessoal que tá entrando, bem-vindos. Estamos documentando aqui como que tá a situação de Santa Catarina e várias cidades. Próximo a Balneário Camboriú. Olha o helicóptero. Nossa, galera. Olha o pessoal vindo aí, ó. Que loucura, gente. A gente tava no outro lado, lembra? E agora nós estamos aqui. E o rio passa aqui no lado, ó. Só pra vocês entenderem, ó. Ó o riozão aí, ó. E tá aí no outro lado, ó. E o helicóptero tá passando lá, ó. Da polícia militar, galera. Tá olhando tudo aqui, ó. Gente, obrigado por quem tá curtindo, comentando e compartilhando. Daqui a pouco a gente vem com mais informações. Seja bem-vindo do Bial Turismo e o nosso outro canal, Bial Balneário Camboriú, ao vivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.